Então, a Wikimedia Foundation aqui no Brasil vai organizar o primeiro hackathon. O que é um hackathon? O hackathon é um encontro de desenvolvedores e programadores para treinamento e compartilhamento de ideias. No caso, a Wikimedia Foundation vai trazer alguns desenvolvedores que trabalham lá e alguns desenvolvedores do Media Week, que é o software que move qualquer week, de maio para junho. Nós mantemos informados vocês sobre a data e está aberto ao público. Quem quiser compartilhar experiências e aprender um pouco mais sobre o Wiki, pode contatar a gente na br.wikimedia.org, que é o nosso site oficial.